Nós estamos aqui na zona sul da cidade, num local onde antigamente funcionavam recriança, que fica aqui aos fundos da quadra da escola municipal Maria Ouvir de Junqueira. Estivemos aqui em outubro de 2015 e, para nossa surpresa, a situação agora ainda está pior. Logo na entrada dá para ter noção do que vamos encontrar ali. O portão está destruído e jogado. Este é o maior cômodo do prédio. Aqui antes tinha um tatame. Algumas pessoas que fazem bagunça no local atiaram fogo no piso. O chão está preto e cheio de cinzas. Este outro espaço foi trancado pela prefeitura. O problema é que foram arrancadas algumas telhas do teto. A água ficou empoçada no cômodo, que se tornou um local propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os moradores disseram que o Aedes aegypti está presente. Já chamamos aqui, já veio fazer reportagem, disse que ia vir tomar providência, fechou, vedou tudo aqui. E o que está acontecendo? As telhas estão quebradas e agora caindo água. Ele ali está fechado e está empoçando água. Também pode haver um foco de dengue. Até teve umas moças aqui ontem limpando. Lavou, tacou cloro. Então, é o seguinte, o prefeito tem que vir aqui resolver, fazer um projeto para as crianças. Não pode ficar abandonado. Uma boa parte da população faz a sua parte. Eu, por exemplo, faço a minha. A minha parte eu cuido, a minha parte exige na minha casa que se não tenha ponto algum de foco. E eles colocam as pessoas para visitar as nossas casas. Então, tem lá o nosso papel que fica lá que eles visitaram e que não tem nada. Mas se a gente for visitar a parte deles, a gente acha esses focos. Então, eu acho assim que a prefeitura tem que arcar com as suas consequências. Ou seja, com os seus patrimônios tem que ser bem cuidado. É uma parte que nós pagamos impostos. Então, nós vamos exigir que seja bem feito aqui agora. O abandono do local por parte da prefeitura tem chamado cada vez mais a atenção dos moradores. Cláudio Marcelo é fotógrafo e resolveu tirar algumas fotos do espaço e as divulgou na internet. Muita gente ficou espantada em ver o antigo recriança todo deteriorado. Bem assim, abandonado o espaço que era oferecido para as crianças, com bastante atividades. E de repente, é assim, é desativado e perde o valor. E hoje está aí, abandonado, com riscos de doenças, dengue. Tanto que se fala em dengue, essas doenças que vêm surgindo. E agora, abandonado, totalmente destruído um prédio que poderia ser útil para a nossa comunidade. Ao percorrer outros espaços do prédio, se vê mesmo que, quanto mais a prefeitura demorar para realizar uma intervenção, maior será a dificuldade de aproveitar o que ainda está de pé. A população não sabe mais a quem recorrer. As coisas aqui estão feias, meu filho. Feio, muito feio. E estamos preocupados disso. Não sou eu, como todos os vizinhos aqui, dessa escola abandonada aqui. Todos nós temos criança, eu tenho neto, bisneto, tenho filho. Aqui, todo mundo está preocupado. E sozinha nós não damos conta, não. Os banheiros estão sujos, com água parada nos vasos sanitários, que também estão com larvas. Não tem um local que esteja em bom estado de conservação. A dona Glória fez questão de deixar uma mensagem ao prefeito Heloísio. E está cada vez pior, agora está cheio de água a sala e não tem jeito de a gente entrar para limpar. Porque nós já tivemos aqui ontem, eu e mais dez pessoas, para tirar a água, dar a limpeza ali, porque o prefeito nosso não dá jeito. Não dá para nada, nada, nada. Onde anda ele, será?